Nem dói mais Na primeira vez você voltou com a desculpa boa Ah, que não vi a futuro com outra pessoa No meu coração fragilizado O seu te amo fez estrago E na segunda vez voltei grilado Mesmo assim voltei, o beijo era o mesmo A gente fez amor, eu nem arrepiei Não vou esperar serra pela terceira vez Depois que a minha boca beijou as bocas E ó, foi gostoso demais Já nem dói mais Já nem dói mais Depois que outra mão foi além da minha roupa E virou o meu olho pra trás Já nem dói mais Já nem dói mais Eu voltei Uma, duas, três, não volto nem a pau Uma, duas, três, não volto nem a pau Ah, nem a pau Agora vem com a descau E na segunda vez voltei grilado Mesmo assim voltei O beijo era o mesmo Mesmo a gente fez amor, eu nem arrepiei Não vou esperar serra pela terceira vez Depois que a minha boca beijou as bocas E ó, foi gostoso demais Já nem dói mais Já nem dói mais Depois que outra mão foi além da minha roupa E virou o meu olho pra trás Já nem dói mais Já nem dói mais Eu voltei Uma, duas, três, não volto nem a pau Uma, duas, três, não volto nem a pau Eu voltei Uma, duas, três, não volto nem a pau Uma, duas, três, não volto nem a pau Nem a pau Nem a pau Volta nem a pau